Oi galerinha, tudo bem com vocês meus amores? Olha o que eu estou trazendo hoje para o lanche da tarde Uma bolachinha daquelas bem rapidinha para fazer, fácil que não tem mais para onde e ó, deliciosa Quer aprender? Vem comigo Então vamos para a receita, é muito fácil, mas antes disso eu quero falar para você que está chegando agora, que não me conhece Eu sou a vovó Elenita, com receitas fáceis, saborosas, econômicas e dicas, dicas de economia para os donos de casa Facebook é Elenita Bezerra Coelho e no Instagram é arroba vovó Elenita, dois atos, viu? Então vamos agora para a receitinha e eu conto com a colaboração de vocês, se gostar da receita, ó, deixar seu like poderoso Partilhar com a sua família, com seus amigos, com aqueles que você sabe que vai gostar da receita, tá bom? Prontinho Aqui eu tenho duas xícaras de 200 ml de polvilho doce Duas xícaras de 200 ml de farinha de trigo Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar E vou ter que pegar mais É só misturar tudo, né gente? Aqui eu tenho três colheres de sopa de manteiga E eu vou enfiar a mão agora mesmo, viu? Graças a Deus que eu não estou com as mães trimpadas Vou enfiar minha mão porque eu não aguento esse negócio de colocar Fazer as coisas com luva Para mim não tem jeito Olha aí, ó Você já pode colocar aqui também Uma colher de sopa de fermento químico, tá bom? E se você quiser colocar pitada de sal, coloca Eu não coloco pitada de sal Eu evito sal máximo, então é muito difícil eu colocar pitada de sal e coisas doces Mas a quem goste e eles gostam Todo mundo, a gente tem que respeitar o gosto de cada mão Você gosta, você coloca, né? Então, aqui eu tenho três ovos Eu vou colocar, eu vou pôr dois primeiros Ó, deixar um ali E colocando, para que a gente colocar devagar, né? Aqui se você quiser também saborizar ela Você pode saborizar Eu não estou com casca de limão ali Mas eu gosto de limão ou laranja E pode ser também baunilha Você pode saborizar com aquilo que você gosta, né? Não tem problema Vai dar para colocar o outro E agora? Olha Lembrando que minhas mãos já estão lavadas, né, gente? Minhas unhas estão serradinhas, curtinhas Sem esmalte Olha aqui A massa já está boa Vou lavar a mão para enrolar Porque como essa mão está suja de massa, ela gruda Mas ela já está, ó Olha aqui Viram? A mão que está limpa Já está soltada Então, a massa já está pronta Agora é só eu vou lavar a mão Para enrolar a bolacha Não acrescentei mais nada aqui Viu? Aqui a gente faz só Você vai fazer do jeito que você quiser Se quiser assim Se você quiser redondinho Eu acho mais prático fazer redondinho Estou com a forma forrada Com papel manteiga E aqui eu deixo sempre um pedacinho aqui Sem papel manteiga Para a gente fazer o teste Se ele vai grudar Ou se não precisa untar Porque geralmente o biscoito com manteiga Não gruda Ele solta Não precisa de untar a forma Mas eu gosto de fazer o teste Então aqui está uma carreirinha Que está sem Sem forno E sem Untar a forma Só fazer as bolinhas E depois, ó Aperta aqui com o garfo Só isso Sobrou esse aqui Que eu vou colocar na fralha Para a gente fazer o teste também, né? E agora Já vou levar para o forno Que já está ligado a 180 graus Vejam aqui Como ficaram as bolachas Maravilhosas, viu? Maravilhosas mesmo Ficam bem crocantezinhas Uma delícia Ficaram 20 minutos no forno E aquele restinho de massa Ó Fica assim Coradinha Não precisa corar muito E aquele resto de massa Eu coloquei na Olha, está aqui Essa aqui Já fica diferente Porque ela cora mais rápido Aça mais rápido E Já cora mais rápido Ó Essa outra não No forno vai mais devagar, né? Vou ver como está Esquecido Como está Relaxa assim E realmente Se você for sem papel Tem que untar Tem que untar Senão ela não vai ficar boa não Ó Está vendo? Ó Deu uma quebradinha Então Se você for fazer sem forrar com o papel A luz certa você É untar mesmo a flor E então meus amores Gostaram da receitinha? Viram como é fácil Como é rápida E é uma delícia Viu? Eu espero que tenham gostado Porque foi feito muito amor Então Fiquem todos com Deus Na paz do Senhor Jesus Beijo Amo muito vocês Tchau 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 Obrigado.